Lá vai ele Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu outro alguém Já não sei mais o que faça Já estou preocupado Algo está acontecendo Ódio meu amigo passa Ficam todos cochichando Sinto que estão querendo Lhe dizer alguma coisa Sobre a sua pessoa Ou então do seu amor Mas ele não está gostando E fica todo sem graça Quando escuta alguém cantando Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Se a taxa de chifre no homem brasileiro Caísse 100% Ainda seria 50% mais alta do que o índice da Fundação Getúlio Vargas Em relação ao mesmo período do ano passado Já não sei mais o que faça Já estou preocupado Já estou preocupado Algo está acontecendo Ódio meu amigo passa Ficam todos cochichando Sinto que estão querendo Lhe dizer alguma coisa Sobre a sua pessoa Sobre a sua pessoa Sobre a sua pessoa Ou então do seu amor Mas ele não está gostando E fica todo sem graça Quando escuta alguém cantando Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém Lá vai ele Com a cabeça enfeitada Sem saber que a sua amada Lhe traiu com outro alguém